Boa tarde, bom dia, bom dia Brasil, boa tarde Europa, a gente tá, tô muito feliz de estar aqui com vocês, quando a Clara me convidou eu disse, claro, vamos fazer sim, eu preparei aqui uma apresentação com base naquele resumo que eu mandei, né, então a pedido da Clara eu vim discutir alguns aspectos da minha pesquisa atual que tem a ver com um fenômeno que ficou popularmente chamado de linguagem neutra no Brasil, mas tem outros nomes que até mesmo são preferidos por pessoas não binárias, como linguagem não binária e neolinguagem, mas linguagem neutra é o tema, é o nome que ficou mais popular, tanto por conta do uso na mídia, quanto por conta do uso no âmbito político, porque desde que o fenômeno começou a ser mais, a ganhar mais atenção pública, o que aconteceu em 2020, como vou explicar aqui, em 2020 todo mundo sabe o que estava acontecendo no Brasil e quem era o presidente do Brasil, cujo nome não direi aqui, para não se materializar, mas estávamos passando por um momento muito conservador, ainda estamos passando por um momento muito conservador, mas na época ainda mais, mais explicitamente, e foi aí que essa questão da linguagem neutra ganhou atenção pública, o campo conservador deu muito atenção a isso, também como uma forma de produzir cortina de fumaça para outras coisas que estavam acontecendo no país, à medida que chamavam atenção para a destruição da língua, destruição da nação, quando, na verdade, o que estava destruindo a nação não era a linguagem neutra, mas sim a Covid, que o governo não fez basicamente quase nada para conter. Então, é sobre isso que eu vou falar, não sei como está esse debate em Portugal sobre linguagem neutra ou linguagem no binário, então gostaria que quem tiver mais familiaridade com esse debate em Portugal, gostaria de escutar também, aprender um pouco, mas então, como eu planejei isso aqui não está funcionando. Então, como eu explico lá no resumo que eu apresentei, a aula aqui vai ser dividida em três momentos. Um primeiro momento, vou trazer algumas definições e contextos sobre a questão brasileira, depois vou passar para questões mais históricas e as propostas, e como vocês vão ver, essa segunda parte dialoga diretamente com as perguntas que a Clara disse que guiam o curso, ou seja, como o feminismo pode nos ajudar a entender linguagem, como questões de linguagem pode também nos ajudar a contribuir com a luta feminista ou a luta LGBTQIA+. E na terceira sessão, que é a mais empírica da aula toda, eu vou trazer dados, tanto de pesquisas minhas, quanto de pesquisas de outras pessoas em outras línguas, sobre linguagem neutra ou sobre fenômenos aparentados, para discutir o que parece que acontece quando grupos oprimidos fazem esse tipo de inserção, na linguagem, tipo de propostas de mudanças linguísticas com vistas a um tipo de representação linguístico mais igualitária, ou pelo menos um tipo de visibilidade linguística, um tipo de inoculação. Então, para a nossa primeira sessão aqui, novamente, caso vocês tenham perguntas ou comentários, é só falar, por favor. Então, a questão da linguagem neutra ou linguagem não-binária, né, ou linguagem tomou grande vulto no debate público brasileiro, a partir da viralização, por algum motivo mistério-algorítmico, desse vídeo aqui, que aconteceu em setembro de 2020. Vamos ver só. Oiê, meu nome é Rosa Laura, e esse provavelmente é o vídeo mais explicativo que eu já fiz sobre linguagem neutra até hoje. Nele, eu vou explicar por que usar, mostrar como usar, e mostrar exemplos aplicados em frases do nosso dia-a-dia. Primeira pergunta, por que usar? Bom, primeiro, porque a língua e a linguagem são demarcadores de gênero, e o jeito que a gente vem usando o português hoje em dia é extremamente sexista. Todos os nossos dítulos genéricos são masculinos. E segundo, porque ao usar o neutro, a gente não está separando pessoas, ou seja, não está discriminando ninguém de acordo com a sua identidade de gênero. Ah, e claro, porque a língua é mutante, viva e deve servir às pessoas, e não à Academia Brasileira de Letras ou à Gramática exclusivamente. A linguagem neutra é para ser usada por e para todos, e não é exclusiva a pessoas não-binárias. Antes de eu começar a ensinar como aplicar o neutro, algumas coisinhas que eu preciso dizer. Primeiro que prestem atenção na legenda, porque a legenda aqui nesse vídeo não vai só tornar esse conteúdo acessível, mas também exemplificar a escrita, vai mostrar a grafia das palavras. Então, se você tem dúvida, presta atenção na legenda, que você vai ver como a palavra deve ser escrita. Além disso, a gente não deve usar o arroba nem o x como alternativa para a linguagem neutra. Isso foi uma coisa que já foi usada, mas que caiu em desuso por alguns motivos. Os principais são, primeiro, porque dificulta a leitura para pessoas que têm dislexia. Segundo, porque pessoas que têm alguma imparidade visual ou pessoas cegas usam muito de aplicativos de leitura para ter acesso a conteúdos escritos, e esses aplicativos de leitura não conseguem pronunciar palavras escritas com x ou arroba. E a última coisa que muita gente me pergunta também é que a gente não precisa usar a linguagem neutra para objetos. Como usar a linguagem neutra? Existem alguns sistemas possíveis, eu vou me concentrar aqui no sistema ILE, que é o sistema que eu uso, que eu me sinto mais confortável, mas tem outros, tem uma variação, tem o sistema ELU, tem o sistema ELO e tantos outros. O que muda entre um sistema e outro é a parte de pronomes e de contrações. O resto das soluções é comum a todos eles. Então, no sistema ILE, como vão ficar as contrações e os pronomes? Ela e ele vai virar ILE, dela e dele vai virar DILE, aquela e aquele vai virar AQUILE. Não vou ver o vídeo todo, porque ele é mais longo, mas foi basicamente isso. Esse vídeo foi postado, eu acho que no Instagram, e por algum motivo, alguma coincidência sócio-histórica, ou sei lá, cósmica, viralizou, e viralizou no momento em que o Brasil estava vivenciando uma pandemia de forma muito, muito, não só o Brasil, mas o mundo, estávamos vivendo uma pandemia bastante violenta, bastante fatal, sob o governo de um presidente que era negacionista. o campo conservador, esse vídeo acabou caindo no colo de alguns conservadores, porque a extrema-direita funciona muito pela internet, isso caiu no radar deles e se transformou num grande debate público. Esse grande debate público chamou atenção para muitas coisas. Uma delas é que esses debates sobre linguagem neutra, linguagem não-binária, não-binariedade, identidades trans, já vinham ocorrendo há bastante tempo. Aqui no vídeo mesmo diz que antes se usava o arroba ou o x, mas acabou caindo o desuso, ou seja, é uma coisa bastante dinâmica. E já vinha ocorrendo, especialmente nas redes sociais, há bastante tempo, mas não tinha ganhado a repercussão que ganhou em 2020. E outra coisa que essa viralização desse vídeo ilustrou foi a incapacidade de uma grande parte da ciência linguística brasileira de entender a relação entre linguagem e gênero. como a gente vai ver, eu vou dar alguns exemplos aqui, fica-se muito preso no debate ainda sobre se o português brasileiro teria um gênero gramatical neutro, se se trata de mudança linguística, se essa mudança linguística é possível, e sem basicamente dialogar com as pessoas não-binárias. Então todo debate público e também com a participação de linguistas não faz grande questão de dialogar com pessoas não-binárias, que são essas que estão propondo de fato. O que vem criando um certo clivagem entre os movimentos sociais e a linguística. Então, mas antes de a gente continuar, é importante a gente fazer algumas distinções conceituais. E para fazer isso eu estou me baseando no trabalho de Robert Sena Gomes, que acabou de terminar o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, que justamente estuda essa diferenciação entre linguagem neutra, linguagem não-binária e linguagem inclusiva. Basicamente, o que Robert diz na pesquisa é que linguagem inclusiva seria uma forma menos radical de mudanças, ou seja, a linguagem inclusiva utiliza já recursos disponíveis na língua sem os modificar. Por exemplo, quando a gente diz bom dia, bom dia alunos e alunas, ou bom dia discentes. Ou seja, são recursos que já estão disponíveis no sistema e que podem ser adaptados. E essa é uma proposta que já vinha circulando entre grupos feministas, especialmente na academia, desde a década de 80, no Brasil. Por exemplo, o primeiro registro que eu consegui encontrar de uma forma coordenada, por exemplo, Alunos e alunas, é de um livro de 1982, ou seja, publicado no meio da ditadura militar brasileira, escrito por um homem, Darcy Ribeiro. O livro chama Utopia Selvagem, que a personagem que narra a história se reporta a quem lê o livro como leitor-leitora, às vezes de forma irônica, mas às vezes de forma mais séria. Isso em 82. Ou seja, o uso dessa coordenação num livro publicado em 82 já é indício de que esses debates já vinham ocorrendo. Claro que eles ganharam mais vulto mais tarde, especialmente na década de novembro. E linguagem neutra é um fenômeno, o que se chama de linguagem neutra, eu estou usando linguagem neutra porque é o termo que ficou mais popularmente conhecido, mas há outros termos, como eu falei aqui. Linguagem neutra é um fenômeno mais recente, tem muito mais vinculado à comunidade de pessoas não binárias, ou seja, pessoas que não se identificam nem como em nenhum dos gêneros e que propõem que o gênero é infinito. Você não pode simplesmente numerar o gênero masculino ou feminino. Também não tem um terceiro gênero que seria o não binário. O que se discute entre pessoas não binárias é que gênero não é contável, não é quantificável e depende muito da sua própria identificação. Tanto é que há diferentes sistemas, propostos possíveis de identificação de linguagem neutra. No vídeo que a gente viu aqui, fala sobre o sistema ILE, mas há outros, como por exemplo o sistema ILE e o finalzinho E. Utiliza-se o E como morfema de gênero não binário. Eu não vou falar que morfema de gênero é neutro, porque a pergunta que eu coloco no título daqui da aula, se é uma questão de neutralidade, eu já respondo agora, não é uma questão de neutralidade. Porque o termo palavra linguagem neutra causou muita falta de compreensão, especialmente entre linguistas. Porque todo linguista, todo linguista e toda linguista sabe nenhum uso de linguagem neutra. No momento que a gente abre a boca para falar ou pega a caneta para escrever, a gente já está se posicionando ideologicamente. Isso é impossível não acontecer. Então não existe linguagem neutra nesse sentido, em linguagem ideológica e politicamente neutra. Isso de fato não existe. Mas isso causou uma grande falta de compreensão e um grande debate. Então o que de fato se trata aqui não é de um gênero neutro, mas sim de um gênero não específico. Eu prefiro chamar assim. A gente pode até chamar de gênero não binário, mas isso também poderia causar algum tipo de incompreensão, porque a pauta, uma das pautas principais do ativismo de pessoas não binárias é justamente desbancar o sistema de atividade de gênero, mas também não se quer produzir um sistema ternário de gênero, em que há o masculino, o feminino e a não binariedade. A não binariedade não é um gênero em si, é um amplo leque de possibilidades de identificação de gênero. Então uma pessoa não binária não vai ter a mesma identificação de gênero que outra pessoa não binária. Não binariedade é um termo guarda-chuva para amplas possibilidades de identificação. Então não se trata de neutralidade, mas sim de não especificidade do gênero. E no caso da língua, então não se trataria de um gênero neutro, mas de um gênero não específico, ou de um gênero não binário, caso prefiram. Então há diferentes interpretações. E claro que a questão da linguagem não binária vai muito além do todes, porque o que ficou mais popular é a palavra todes, porque a gente vê em vários lugares, bom dia a todos, todas todes. Vai muito além disso. E aqui nesse link que eu coloco aqui para vocês tem uma descrição bastante detalhada sobre as várias possibilidades. Não é só o E, tem várias outras formas, embora o E tenha ficado mais popular. Não é só o E, tem vários outros sistemas pronominais, embora o E tenha ficado mais conhecido. E o que, se vocês entrarem nesse site, o que vocês vão ver é que tem uma infinidade de possibilidades. É muito criativo. É um exercício de criatividade linguística na sua melhor forma. Isso, o que isso dá suporte, e esse exercício de criatividade linguística dá suporte justamente a uma das questões centrais do ativismo trans, mas também do ativismo de pessoas não binárias, que é o respeito à sua autodeterminação de gênero. Seu gênero é você quem diz que tem. Então, meu gênero é esse. No vídeo que a gente assistiu, a preferência é pelo Willi. E a pessoa ali diz, ah, eu uso o Willi porque é o sistema com o qual eu me sinto mais confortável. Então, é uma questão de relação sua com o seu gênero, com o seu gênero auto-identificado e com a forma que você se identifica na linguagem. E tem ocorrido um fenômeno bastante interessante, mais recente, entre pessoas não binárias, que é o que se chama de sistema APF, ou seja, artigo, pronome, flexão. Então, as pessoas tendem a dizer, olha, eu uso o artigo E, pronome, ili, flexão, E. Isso é interessante porque pode ocorrer várias formas, várias combinações aí. Eu uso o pronome, o artigo A, o pronome elo e flexão O, por exemplo, como uma forma justamente de ruptura. Isso, claro, torna a fala e a escrita muito difícil, mas é justamente uma forma mais emblemática de dizer, olha, gênero não tem nada fixo em gênero. É uma coisa fluida, né? No caso das pessoas trans e pessoas não binárias, isso fica mais evidente, mas isso é o caso para todo mundo, né? Ninguém é igualmente mulher a vida inteira e ninguém é igualmente homem a vida inteira e também ninguém é igualmente trans a vida inteira. Há várias possibilidades e mudanças que acontecem. Não só durante a vida, mas também contextualmente, né? Com quem a gente está interagindo, né? O gênero é uma performance que se faz para e com outras pessoas e por outras pessoas também, né? Então, por conta disso, é sempre muito contextual. Então, como eu disse, o termo linguagem neutra causa bastante confusão. Então, na minha pesquisa, uma das questões, uma das perguntas que eu faço é justamente mas o que você entende por linguagem neutra? Porque as pessoas estão dizendo aí, olha, não existe neutralidade na linguagem. Isso é uma das questões que eu faço nas minhas entrevistas. E B, essa pessoa participante da pesquisa, quando eu mencionei esse tema, disse o seguinte, não tem nada de neutro na linguagem neutra. Ou seja, é um oxímoro, né? Linguagem neutra é um oxímoro. Não tem nada de neutro na linguagem neutra. Não pensamos em neutro como em cima do muro, sem lado. Usar os neopronomes ou o E é tomar um lado, o nosso lado. Ou seja, usar a linguagem neutra seria uma questão de posicionamento político, né? A palavra neutro vem do latim e significa nenhum nem outro. Mas chamamos também de neolinguagem ou linguagem não binária. Ou seja, uma simples conversa com qualquer pessoa no binário, um linguista ou uma linguista, já quebraria essa falta de compreensão sobre o fenômeno. Porque não se está falando sobre neutralidade. Está se falando de outra coisa. É outro nível de discussão. A discussão não é a inclusão de um terceiro gênero na língua portuguesa. A discussão não é no nível sistêmico da língua. A discussão e os efeitos que se quer atingir é no nível mais semiótico e social, né? De representação linguística e de visibilidade de diferentes grupos na linguagem. Então, o que eu estou discutindo aqui com vocês vem dessa pesquisa que eu venho realizando desde 2019, que é uma etnografia multissituada, né? A gente faz, eu e o meu grupo de pesquisa aqui, ou seja, o projeto se chama Políticas Linguísticas e Políticas de Gênero, Ativismo Linguístico e Atos de Cidadania no Brasil. E o que a gente está fazendo é uma etnografia multissituada. A gente primeiro fez por conta, né? A pesquisa começou em 19, e em 2020 começou a pandemia. Então, não se podia fazer a etnografia face to face. Então, a gente começou a fazer um levantamento de debates sobre linguagem neutra em redes sociais. O negócio começou mais pesadamente em 2020. A gente tem aí quase 2 mil textos, mais de 60 mil comentários sobre o fenômeno, que a gente vai analisar, está analisando aos poucos. Eu estou fazendo também uma etnografia num coletivo LGBTQ+, no qual o protagonismo de pessoas trans non-binárias é bastante proeminente. E também tenho feito entrevistas com professores, professores das áreas de linguagens. Porque, como a gente vai ver mais à frente, a questão da linguagem neutra nas escolas brasileiras se tornou uma grande questão, especialmente para o campo conservador e diversos projetos de lei foram propostos para proibir o uso de linguagem neutra em diferentes níveis, tanto nível municipal, quanto nível estadual, quanto nível federal. Alguns deles foram aceitos, foram aprovados, depois foram considerados inconstitucionais, etc. Então, é um debate bastante interessante de se analisar, um debate linguístico ideológico, bastante interessante de se analisar. Então, o que me interessa aqui, de fato, eu acho que já deve ter ficado bastante explícito, o que me interessa não é o sistema linguístico. Se o português brasileiro aceita isso, ou se isso é uma questão de variação linguística, ou whatever, o que me interessa não é isso, o que me interessa é o que as pessoas dizem sobre isso, tanto como diferentes atores e o que diferentes atores dizem sobre linguagem neutra, o que elas falam sobre linguagem neutra. Ou seja, o que me interessa são o que se chama de ideologias linguísticas, na antropologia linguística. Então, para quem não tem familiaridade com esse conceito, eu trouxe aqui um conceito que eu gosto, que é da Gau e Arvind, de 2019. E elas dizem o seguinte, opiniões sobre a língua nunca são somente sobre a língua, e nunca são meras opiniões. Opiniões sobre a língua sempre excedem as formas linguísticas sobre as quais comento. Elas envolvem posicionamento sobre a vida social, indicam coisas sobre quem as emite, e são, inevitavelmente, ações sociais inseridas na história. Opiniões sobre a língua nunca são meramente opiniões. Elas envolvem oposições ideológicas e têm consequências no mundo material. Ou seja, o que se chama de ideologias linguísticas, que é um conceito que tem tido bastante influência na linguística aplicada brasileira, tem a ver com o que as pessoas, sobre racionalizações, como as pessoas racionalizam a língua, o uso especialmente, e dizem o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que não é bonito, e uma das questões centrais para as pesquisas sobre ideologias linguísticas é que, quando a gente fala sobre a língua, o que menos importa, na verdade, é a língua. A gente está fazendo comentários outros, são outros comentários. Então, quando a gente fala sobre a língua, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, a questão linguística funciona como uma válvula de escape para outras preocupações que são sociais, políticas, estéticas. E essas outras preocupações a gente só consegue identificar etnograficamente. São camadas e camadas e camadas de sentidos que aparecem ali que um comentário que se chama de metalinguístico não é somente um comentário metalinguístico, ele também é um metacomentário sobre o social, um comentário sobre o comentário do que acontece na sociedade. E o caso da linguagem neutra no Brasil é bastante exemplar sobre isso. Então, quando a gente está tratando sobre linguagem neutra, quando a gente está tratando sobre, não só sobre linguagem neutra, mas também sobre linguagem inclusiva, essas intervenções que grupos minorizados propõem sobre a língua, a gente está falando da relação entre gênero gramatical e o que se pode chamar de gênero social. Aqui eu coloquei duas definições clássicas. De gênero gramatical, é uma definição do Rocket, classes de nomes refletidas no comportamento das palavras associadas. No caso da nossa língua, do português, tanto brasileiro quanto português europeu, nós temos dois gêneros, masculino e feminino, lá, menina ou menino. E isso reflete nos satélites que seguem a palavra. Entende-se, em português, que o masculino seria o gênero zero, o não marcado. E o feminino tem um gramático brasileiro, o Matoso Câmara, que diz que o feminino seria uma especificação qualquer do masculino. Claro, não vou explicar o sistema de gênero gramatical do português aqui, porque não interessam esses detalhes, mas o que interessa, no nível linguístico, é disso que se trata quando se fala de gênero gramatical. É um sistema de concordância. E um dos princípios disso é que o gênero gramatical não teria nada a ver com gênero social. Tanto é que quando eu digo a mesa, mesa em si, um objeto, não tem gênero social, só tem gênero gramatical. O carro em si não tem gênero social, tem gênero gramatical. Embora há pesquisas em psicolinguísticas, em diferentes línguas que têm sistemas de gênero diferente, por exemplo, alemão e espanhol. Em alemão, a ponte, por exemplo, é um exemplo, não sei se é exatamente esse o exemplo que eu uso na pesquisa, mas o argumento é esse. Por exemplo, ponte em espanhol é feminino, que é em português, a ponte. em alemão, vamos dizer que é masculino. Não é esse o exemplo, de novo, não é esse o exemplo que está na pesquisa, eu não lembro exatamente o exemplo, não sei se ponte em alemão é masculino, mas o argumento é o seguinte, que os mesmos nomes em línguas diferentes que têm classificações de gênero gramatical diferente, produzem entendimentos sobre o objeto que são generificados. Então, embora o objeto não tenha gênero, o gênero gramatical daquele objeto em diferentes línguas induz os falantes a projetarem determinados sentidos que são generificados. Então, por exemplo, falantes de espanhol que participaram da sua pesquisa entendem a ponte como uma chave, vamos dizer, eu acho que o exemplo é uma chave, entendem a chave como bonita, delicada, pequena e falantes de alemão entendem a chave como forte, sólida, ou seja, sentidos generificados para um objeto que não tem gênero social. E isso tem a ver com, claro, como os substantivos são generificados. E gênero social, o gênero, que é um conceito bastante comum, proposto por feministas, eu gosto da definição dessa feminista uruguaia, Teresita de Barbieri, que ela diz o seguinte, gênero tem a ver com práticas, símbolos, representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir da diferença sexual, anatomo e fisiológica e que dão sentido às relações entre as pessoas. Ou seja, gênero, quando a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre um sistema de diferenciação, classificação e hierarquização. Quando a gente está falando sobre linguagem inclusiva ou sobre linguagem neutra, o que se está discutindo é justamente esse espaço ali, esse entremeio entre o gênero gramatical e o gênero social e o que um tem a ver com o outro. Ciência linguística, uma visão mais conservadora dessa relação, diz que gênero gramatical não tem a ver com gênero social. Tanto é que há palavras que são comuns de dois gêneros. Há palavras que têm o mesmo morfema de gênero, mas têm sentidos diferentes. Há ponte ou pente. Por exemplo, há tribo. Eu acho que, em português, tribo é o único substantivo que termina com o, mas que é gramaticalmente feminino. Se eu não me engano, é isso. Talvez, em algum texto que eu li, eu acho, do professor Luiz Carlos Schwindig, ele argumenta isso, que tribo é o único substantivo que termina com o, mas é gramaticalmente feminino. mas também na pesquisa do professor Luiz Carlos, que é da Federal do Rio Grande do Sul, ele mostra que falantes tendem a identificar muito solidamente a relação entre o morfema de gênero A com feminino e o morfema de gênero O com masculino. Então, embora gênero gramatical seja uma coisa e gênero no social sejam outras, eles têm um nível de relação bastante íntimo. Então, vou passar aqui para o segundo momento, que é justamente a discussão sobre a história e as propostas. E aqui, a gente já vai ver um diálogo mais direto com as perguntas que a Clara diz que guiam o curso, como o feminismo pode nos ajudar a entender linguagem, como nossos estudos linguísticos podem também contribuir para o feminismo. Então, claro, em muitos sentidos, em vários diferentes níveis, a gente pode dizer que o feminismo não é só isso, mas é uma parte importante disso, é uma política de nomeação. Ou seja, um dos livros, um dos principais livros da segunda onda feminista é a Mística Feminina, da Betty Freedom. E o primeiro capítulo é justamente sobre o problema que não tem nome. e o problema que não tem nome é a opressão feminina em sociedades que estavam passando por rápida industrialização. O livro foi publicado na década de 50, se não me engano, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que as mulheres começaram a sair de casa mais, 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 em grandes quantidades foram trabalhar. E aí, mulheres no espaço público lidando com o espaço público patriarcal. Então, a gente pode dizer em grande medida o feminismo é também um tipo de ativismo linguístico em diferentes níveis de explicitude. Por exemplo, hoje em dia a gente fala sobre gaslighting, man-rumped, muitos desses termos são em inglês porque essas coisas circulam, mas há traduções. Feminicídio, só muito recentemente que o Brasil teve uma lei que criminaliza o feminicídio. Se a gente não tem um nome, como é que a gente vai qualificar e regular o problema? Então, desde a década de 90, de 70 especialmente, tem chamado mais atenção essa questão da política da nomeação e especialmente com linguistas feministas. E um dos livros mais importantes disso é esse da Robin Lakoff, Language and Women's Place, que inaugurou os estudos sobre linguagem e gênero a partir de uma perspectiva feminista. Falando aqui não só sobre gênero gramatical, mas sobre gênero como aquele sistema de classificação, diferenciação e hierarquização. Então, muitas questões linguísticas desse problema que não tem nome ou que não tinha nome à época começaram a ser nomeadas inclusive por linguistas. A Robin Lakoff é uma linguista. Então, o feminismo, ou melhor, linguistas feministas passaram a problematizar o que se chamou de sexismo linguístico, ou seja, como os certos usos linguísticos dão preferência a um sexo, que em geral, claro, é o masculino, e o androcentrismo linguístico como a linguagem mais centrada no masculino. E diferentes evidências linguísticas na discussão da Lakoff de outras linguistas feministas, especialmente da década de 70 e 80, esse sexismo linguístico e o androcentrismo linguístico se manifestavam linguisticamente através, por exemplo, do masculino genérico, que se acredita na gramática prescritiva que já é neutro, com títulos em inglês, o Mrs. e Miss, Mister, em português, senhora, senhorita, senhor. No Brasil, se eu não me engano, o uso de senhorita está caindo em desuso, não sei em Portugal, mas eu já ouvi, por exemplo, recentemente eu ouvi uma pessoa num banco, uma mulher jovem num banco, a atendente, eu acho que o gerente chamou de senhorita e ela disse, não, é senhora. E eu acho que a mulher tinha uns 25 anos, eu acho, devia ter casado recentemente e fez questão de ser chamada de senhora. Ou seja, está caindo em desuso pero no mute, não é tanto. Ou seja, o que isso quer dizer, o que esses títulos mostram é que a identidade da mulher é associada a um homem. Se você é casada, você é uma senhora, se você não é casada, você é senhorita, independente da idade. Nomes de profissão, que em geral se usa no masculino, por exemplo, em anúncios de vagas de emprego, e um processo que se chama de pejoração semântica. Então, pares de palavras que a princípio seriam semanticamente iguais, acabam tendo sentidos diferentes quando usados socialmente. Por exemplo, touro e vaca, quando a gente chama um homem de touro, tem um sentido positivo. Quando a gente chama uma mulher de vaca, tem um sentido negativo. A mesma coisa com galo e galinha. Quando a gente chama um homem de galo, um homem, um macho alfa, poderoso. Quando a gente chama uma mulher de galinha, é uma mulher promíscua. Então, esse também é um processo que vem sendo discutido por linguistas feministas. No que tange à questão linguística per se, como tornar mulheres mais visíveis, esse era o debate, como a gente pode dar maior visibilidade às mulheres no sistema linguístico, no nível da representação linguística. E várias, então, desde a década de 70, várias estratégias têm sido viabilizadas em diferentes línguas. E eu estou trazendo essas categorias desse livro aqui da Annie Powell, Women Changing Language, que ela analisa diferentes línguas, diferentes estratégias de diferentes línguas. E ela diz que há três principais estratégias. A estratégia da visibilização, ou seja, ao invés de usar o masculino genérico, vai se usar formas coordenadas, como as alunas e os alunos. Ou seja, vai dar visibilização que o grupo, vai visibilizar o fato de o grupo ser misto e não homogêneo. ou também o uso do feminino genérico, como as alunas, que encontra bastante resistência. Que encontra bastante resistência. Se vocês aqui, como professores, professores, entrarem em sala de aula e a sala de aula de vocês tiver 50 alunos, 50 mulheres e um homem, vocês podem dizer bom dia a todos. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai fazer isso, mas muita gente faz. espero que ninguém nesse grupo faça isso, mas muita gente faz. 50 mulheres e um homem, a professora chega e diz bom dia a todos. Não vai haver problema nenhum. Agora, se essa professora chegar e dizer bom dia a todas, o homem da sala vai se sentir inconformado, vai se sentir incomodado. Muito provavelmente. Já vi acontecer, já fiz esse teste, eu mesma já fiz esse teste e pedi para minhas alunas aqui fazerem esse teste e acontece, as pessoas veem-se um determinado desconforto. A outra estratégia bastante comum, segundo a Annie Powers, são as estratégias de neutralização e isso acontece em geral por uso de hiperônimos, por exemplo, pessoas, para falar de engenheiros, pessoas e engenheiras, o que tem se tornado bastante comum, pelo menos no Brasil, utilizar pessoas em anúncios de vagas de trabalho, por exemplo, pessoas programadoras em vez de programadores, pessoas engenheiras em vez de engenheiros. E a última estratégia que a Annie Powers discute é a estratégia da ruptura, que essa então seria, isso se chama de ruptura justamente porque utiliza outras estruturas que a princípio não fariam parte do sistema linguístico como forma de deixar mais emblemático essa estratégia, como, por exemplo, o uso de novas tipografias, como o arroba, o x e o sublinhado. Mas quando a gente está tratando, isso no nível das mulheres, como representar mulheres, quando a gente está tratando de linguagem não binária, linguagem neutra, neolinguagem, a gente está tratando de outra coisa. Porque quando a estratégia mais comum do ativismo linguístico feminista é o uso da forma coordenada. Bom dia a todas e todos. Nos anos 80, a gente tinha um presidente, José Sarney, que dizia brasileiros e brasileiras. Não que José Sarney fosse feminista, óbvio que não era, mas era uma forma já bastante corrente, o uso da coordenação. A questão aqui é que o uso da coordenação mantém a ideia de que há somente dois gêneros. E no mundo de hoje nós temos muitas pessoas que não se identificam com os dois gêneros, nem com outro, ou com ambos, ou com outras formas de identificação de gênero, né? Ou seja, essas pessoas que a gente chama, que elas se chamam de não binárias, não estão incluídas aqui, não estão visibilizadas nesse tipo de coordenação, né? Mas, além da questão da visibilização, a questão de fundo, de fato, é o binarismo de gênero, né? Claro que, e muitas pessoas não binárias são bastante explícitas quanto a isso, o binarismo em si não é um problema. O problema são entender que ele é a única forma de possibilidade de identificação. Isso é os efeitos na vida das pessoas, né? Tanto é que há pessoas trans que são muito felizes sendo pessoas, mulheres trans binárias. Não sou não binária. Então, né, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala sobre essas coisas. e quando a gente está falando, então, de linguagem neutra, linguagem não binária, a gente está falando de um ativismo linguístico transfeminista, né? E o que seria esse transfeminismo? Eu estou usando aqui uma definição de um texto clássico do Manifesto Transfeminista da Amy Koyama de 2000. E nesse texto ela diz o seguinte, as demandas transfeministas. Primeiro, acreditamos que cada indivíduo tem o direito de definir sua identidade e exigir que a sociedade a respeite. Isso inclui o direito de expressar o gênero sem medo de discriminação ou violência. Segundo, defendemos que nós temos todo o direito de tomar decisões sobre os nossos corpos e que nenhuma autoridade política, médica ou legal pode violar a integridade de nossos corpos contra a nossa vontade ou deslegitimar as decisões que fazemos sobre eles. Com base nessa definição a gente pode entender que uma das questões principais do transfeminismo é que as pessoas trans se tornem sujeitas de suas próprias falas. E é isso que vem me incomodando bastante no debate sobre linguagem neutra no Brasil e em vários outros lugares é que pessoas trans especialmente pessoas no binário não são convidadas ao debate. e não só isso não são convidadas ao debate mas quando trazidas para a pesquisa são tratadas como objetos de pesquisa e não como sujeitos de pesquisa como sujeitos epistêmicos da pesquisa não como são colaboradores são objetos de pesquisa quando muito dizem colaboradores ou participantes mas isso não é suficiente e eu acho que essa é uma questão importante uma questão metodológica importante para qualquer pesquisa não só com pessoas trans quando pesquisadores que são em grande medida parte de uma classe bastante privilegiada como emprego uma classe intelectual classe média fazem pesquisa sobre grupos dos quais não fazem parte como é o meu caso são homens cis a gente não pode praticar o que se chama de extrativismo extrativismo científico você vai lá pega os dados traz para o seu gabinete analisa e publica o que é preciso fazer é tratar as pessoas com quem a gente pesquisa e prestem atenção na palavra que eu usei eu disse com a gente não faz pesquisa sobre as pessoas a gente faz pesquisa com determinados grupos e essa mudança essa pequena mudança tem efeitos epistemológicos muito importantes se a gente faz pesquisa sobre é eu pesquisando ali eu sou o detentor de conhecimentos vou lá uso minhas teorias para entender o que está acontecendo o que aquelas pessoas fazem quando a gente faz pesquisa com determinados grupos essa hierarquia tem que ser neutralizada ou desafiada as pessoas com quem a gente faz pesquisa devem ser reconhecidos como sujeitos epistêmicos os conhecimentos que elas têm não são menores que os conhecimentos dos pesquisadores isso para a linguística é bastante bastante delicado porque o linguista ou as linguistas se acham os grandes especialistas da linguagem e o que as pessoas falam no seu dia a dia não é considerado tem até um texto clássico do Bloomfield que ele fala justamente isso esqueci o título do 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 texto começo do século XX mas ele diz olha as opiniões dos falantes não nos interessam elas são são paralelas não é o outro Jesperson eu acho que o Jesperson fez também falou sobre isso também a língua das mulheres e depois diria essas coisas eu não sei se é isso mas o Jesperson dizia isto sim eu acho que era o que era os like guys mas isso teve bastante efeito na nossa na nossa área tanto é que quando a gente lê texto de linguistas eles falam lá sobre as opiniões leigas sobre a linguagem e isso é bastante problemático mas voltando ao assunto aqui a gente então pode entender em grande medida que o transfeminismo que o transfeminismo é uma política do discurso né de como reorganizar as posições de fala né sobre quem fala o que com quando né tem uma uma ativista brasileira Sara Wagner York que diz que num texto que nada pode dizer nada pode ser dito sobre nós sem nós sobre os nossos como é que é não falem nada não falem não digam nada sobre nós sem nós ou seja né é uma questão de parceria de igualdade na pesquisa e uma das questões mais mais que teve mais impacto do transfeminismo é justamente a introdução do prefixo cis né em oposição a trans então cisgeneridade cisnormatividade cissexismo que está circulando até na mídia na mídia ampla né e o que tem que se tem que se se proposto é que as pessoas transpassem de serem faladas né a falantes e é isso que eu tento fazer que eu venho tentando fazer nas minhas pesquisas né então ó por exemplo o que diz Liam na minha na minha na minha em uma conversa comigo né na minha etnografia é justamente falando sobre a dificuldade que linguistas tem entender a questão da linguagem neutra Liam diz o seguinte quem diz que linguagem neutra é errado que o português não aceita essas coisas que a bobagem de quem não tem mais nada o que fazer que isso que aquilo só pensa assim porque não sofre na pele o que é viver numa sociedade que não te entende onde você não faz sentido a um monstro a cisgeneridade vai te matando aos poucos linguagem neutra a nossa estratégia para tentar matar a cisgeneridade então que se exploda o sistema do português junto com a cisgeneridade e eu acho que essa parte final aqui é interessante porque Liam está justamente se reportando as pessoas que dizem que o sistema do português tem somente dois gêneros não aceitaria um terceiro porque a proposta justamente nem é acrescentar um terceiro gênero mas sim um gênero não específico questionar a binaridade de gênero então como a gente já mencionou aqui linguagem neutra somente utilizada para mais humano com traço semântico mais humano mais animado e tem vários sistemas aqui são somente três mas além deles tem outros sistema El El bebeu água sistema Il que a gente viu no vídeo Il bebeu água sistema Elo Elo bebeu água mas tem outros não são somente esses três sistemas é uma questão de criatividade linguística bastante intensa e quando isso começou a circular como eu disse no começo o campo conservador brasileiro se articulou para tentar proibir com projetos de lei e esse é um projeto de lei que foi proposto a nível federal em 2020 que diz o seguinte na sua justificativa diz o seguinte este projeto de lei é apresentado em resposta a tentativas isoladas de impor ao conjunto do todo nacional uma visão linguística que reconheceria no português um terceiro gênero o neutro ao lado dos gêneros masculino e feminino o que a gente vê aqui já nessa proposta de lei é uma falta de compreensão do fenômeno primeiro há uma preocupação do campo conservador com uma mudança linguística acham que se está tentando impor ao país inteiro o uso dessas formas e outra falta de compreensão aqui é a questão do terceiro gênero não se trata de terceiro gênero tanto é que uma das questões bastante centrais no ativismo de pessoas não binárias brasileiras é o que estão chamando de ternarismo ou seja a ideia de que a não binaridade seria um terceiro gênero quando não é e há muitas pessoas não binárias que criticam por exemplo o uso das formas das formas tríplices bom dia a todas todos e todes e isso em primeiro lugar tokeniza pessoas não binárias em segundo lugar dá a ideia de que existem três gêneros e quando a demanda da não binaridade é justamente questionar a ideia de que é possível quantificar as possibilidades de identificação de gênero que há no mundo e é claro muitas outras propostas de projetos de lei foram apresentados em diferentes níveis do país no nível nacional no nível estadual no nível federal algumas foram aprovadas em determinadas cidades por exemplo Belo Horizonte e Porto Alegre e a proposta é basicamente impedir o uso dessas formas no ensino em sala de aula e em concursos públicos e há uma 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 culpabilização de docentes claro que isso era no governo anterior no nosso 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 presidente anterior um dos um dos grupos que esse que esse presidente anterior escolheu como inimigos foram justamente docentes educadores então se colocava se responsabilizava educadores pela propagação disso dessa visão errônea com muitas aspas aqui da língua portuguesa quando nas minhas entrevistas com professores e professoras da área de linguagens o que é mais recorrente é que essa questão é trazida pelas turmas para a sala de aula porque é um debate que está na sociedade né está na rede social as crianças adolescentes vão perguntar isso para os professores de português né o que é isso é errado é certo ou seja se 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 uma proibição dessas ocorre e uma pergunta sobre isso aparece em sala de aula a docente os docentes seriam proibidos de debater diz ah não isso não é nada né mas é claro há um equívoco aqui também de que você pode regular a prática linguística pela lei a prática linguística é a prática linguística como a gente sabe aqui ela é ela é caótica acontece ali no mundo você não tem como como regular a prática linguística das pessoas por força de lei né isso aconteceu no nível legislativo mas também na ciência linguística brasileira houve alguns algumas 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 infelicidades eu vou dizer assim com relação ao fenômeno por exemplo logo em 2022 foi publicado esse livro aqui cujo título é linguagem neutra como vocês veem aí neutra está entre aspas o que já mostra a posição dos autores né e acaba de ser lançado ou está para ser lançado esse livro linguagem neutra não existe é gênero na sociedade e na gramática do português brasileiro de uma linguista variacionista cujo trabalho eu respeito mas não faz etnografia né fica no seu gabinete dizendo coisas mas enfim e claro já no título esses títulos aqui já num contexto conservador são de serviço porque para esse livro ser citado num projeto de lei contra a linguagem neutra de uma linguista importante né já dá já dá dá armas para o debate se acalorar ainda mais ou seja falta de diálogo com as comunidades interessadas produz né esse tipo de de coisas não estou julgando a qualidade dos textos eu tenho certeza que as pessoas são muito bem bem intencionadas no nível né como cidadãs mas ao ao replicar certas ideologias linguísticas algumas delas aqui eu já discuti é sobre neutralidades da ciência da separação entre gênero gramatical e gênero na sociedade então acaba produzindo um desserviço e acaba na verdade dificultante ou não acaba cerceando possibilidades de debate com as pessoas que nos interessam né ou seja dizer que linguagem neutra não exista desconsidera completamente uma comunidade de pessoas não binárias e outras né aliados e aliadas que a utilizam né então vou passar para o terceiro momento por questão de tempo eu vou eu tinha passado aqui tinha planejado trazer pesquisas sobre outras línguas inglês espanhol mas eu vou eu vou pular a parte do inglês vou ficar na parte do espanhol que é mais próxima da gente tá e daí do português pra 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 argumentar aqui fazer um argumento aqui que eu acho que vale a pena a gente perseguir então é investigando especificamente essas formas né porque o debate é o debate que preocupa tanto linguistas quanto o campo conservador é se se trataria de uma de um processo de mudança linguística amplo né e o que vem se investigando é esses usos então essa pesquisa do Santiago Kalinowski que é um lexicógrafo é interessante pra gente analisar isso ele usou ele investigou num corpus de quase de mais de um bilhão de palavras de espanhol portenho ou seja em Buenos Aires desculpa o uso dessas diferentes formas aqui da barra do e o do arroba do x e do e né que o e o mais mais recente e o que ele conclui é que essas formas vou ficar aqui nessas três últimas elas se concentram em um pequeno grupo de palavras né então elas não ou seja não são espraiadas em todo em todo em todo o sistema linguístico e isso ele fez o corpus dele vem do twitter de tweets de 2007 a 2020 ou seja uma das conclusões é que essas formas tanto o arroba quanto o x quanto o e elas atingem um pequeno grupo de palavras no caso do e as mais frequentes são todos chique amigues ire nosotres muchach outro deputado novio nobie a lumine são as mais frequentes ainda assim são as frequências que não são lá muito altas porque o corpus era de quase um bilhão de pessoas de pessoas não de palavras então ele argumenta que não se trata de um processo de mudança no caso espanhol não se trataria de um processo de mudança linguística de ampla escala porque são usos bastante localizados com propósitos específicos ele argumenta o seguinte falantes ao invés de usar ou modificar a forma em que se estrutura o gênero gramatical espanhol estão incorporando um grupo relativamente restrito de marcadores discursivos neológicos portanto está se produzindo um efeito retórico discursivo e performativo da intervenção ou seja quando essas palavras essas formas aparecem não aparecem na enunciação toda elas aparecem aqui e ali misturadas com o masculino e o feminino então na visão do Kalinowski se trata de marcadores discursivos ou seja marcam as suas afiliações tanto políticas quanto ideológicas vou trazer aqui então um exemplo de uma pesquisa que eu realizei com a Ana Bentes e com a Rafael Cruz está no prelo ainda acho que deve sair esse ano mais tarde mais para frente nesse ano em que a gente analisa um corpus de 169 textos online textos online 149 textos escritos por coletivos que se auto-identificam como feministas publicados por coletivos que se auto-identificam como feministas e 20 textos publicados por pessoas não binárias então a gente analisou textos publicados no Facebook em páginas da internet no Medium que é uma rede social de escrita as pessoas escrevem textos mais longos e compartilham como a gente viu nesse corpus no corpus no corpus de textos publicados em plataformas feministas a gente identificou quatro usos de formas inclusivas ou non-binárias o que a gente está chamando de tipo 1 que é a coordenação dupla amigos amigas o tipo 2 que é a coordenação tripla todas todos e todes que foram comuns nos textos o tipo 3 que a gente chama de substituição ou seja o uso do morfema e como marcador de gênero neutro então utilizava somente o e como em bem-vindes todes negros todes negros e o tipo 4 que é a especificação ou seja o uso do feminino genérico pesquisadores e companheiras em vez de pesquisar companheiras e companheiros e companheiros utilizava só o feminino e nesse corpus a distribuição foi a seguinte o tipo 4 especificação com A foi a mais comum isso não é surpreendente porque eram textos feministas e a grande maioria deles se endereçava a grupos de mulheres o tipo 1 ou seja a coordenação com A O foi o segundo mais comum o tipo 2 a coordenação tripla todos todas todes ocorreu somente uma vez então o terceiro o terceiro menos aliás o quarto o último mais frequente e a substituição por E ficou em terceiro lugar ou seja a coordenação ainda mais mais frequente no corpus de textos escritos por pessoas no binárias a gente viu um cenário diferente isso porque a gente não viu nesse corpus a coordenação tripla todos todas todes mas a coordenação dupla por exemplo aqui um exemplo do texto essas páginas são exatamente para convidar seus amigos e amigas para serem clientes também a gente viu o tipo 3 o tipo 3 o uso do E mas é possível agir sempre com respeito em relação ao outro se a própria linguagem não abraça todes igualmente e o uso do feminino genérico também o que a gente não viu então nesse corpus de textos escritos por pessoas no binárias foi o uso da coordenação tripla todos todas todes e aqui está a distribuição mais quantitativa o tipo o tipo 3 o uso do E a substituição foi a mais comum a coordenação dupla foi a segunda mais comum e a especificação do feminino genérico foi a terceira mais comum o tipo 2 a coordenação tripla não apareceu isso no nível mais quantitativo mas no nível qualitativo analisando os textos em si não vou trazer essa análise mais detalhada mas analisando vários textos o que a gente identificou são três níveis de condicionamento para esses usos a primeira um condicionamento linguístico ou seja a coordenação e a substituição se concentram em sintagmas nominais referentes a grupos sociais humanos um condicionamento textual esses usos dependem um das relações que escreventes estabelecem entre si sua audiência e o veículo dois os gêneros textuais ou seja determinados tipos de texto tinham essas formas mais frequentes e três a localização no texto essas formas tendem a acontecer mais frequentemente no começo e no fim então se escreve lá bom dia a todos e termina o texto tchau a todos mas no meio do texto é uma mistura de masculino genérico feminino genérico é inconstante e também um condicionamento mas no começo e no fim no começo e no fim dos textos é bastante previsível elas acontecem na abertura e no final mas no meio do texto as coisas vão se perder e um condicionamento ideológico ou seja o uso dessas formas tanto de formas inclusivas quanto de formas não binárias sinaliza valores como inclusão simetria respeito reconhecimento da diversidade então o que a gente argumenta nesse texto que ao invés de tratar essas questões como uma questão de mudança linguística a gente tem que entendê-las elas seriam melhor compreendidas a partir de uma perspectiva de registro ou seja não seria uma variedade mas sim uma questão de registro e eu estou usando aqui a definição de registro da antropologia linguística proposta pelo AGA um registro é um agregado de signos comportamentais aqui inclui-se também um comportamento discursivo que adquirem valores pragmáticos reconhecíveis os quais acabam por serviços como os fatos sociais sobre os signos e por conta desse reconhecimento transformam-se em índices de identidades e relações entre falantes ainda o AGA diz sobre registro um modelo reflexivo do comportamento discursivo atualizável através de anunciados no sentido de que a produção de certos anunciados indexaliza ou seja ponta para tipos sociais e relações interpessoais ou seja um registro é um agregado de signos que podem ser linguísticos e não linguísticos e que identifica determinados grupos isso e essa visão de registro é bem ilustrada pelo que rei disse na entrevista comigo também sobre quando se usa linguagem não binária se se usa sempre quando é que usa em que contextos e rei disse o seguinte na fala eu raramente uso neolinguagem tento usar palavras mais abrangentes como pessoas discentes e evito usar artigos uso neolinguagem quando escrevo na maioria das vezes mas isso depende de onde e para quem eu estou escrevendo as pessoas estão muito nervosas com isso então eu tenho que tomar cuidado para não apanhar no grupo do face eu só uso eu só uso e e respeito os pronomes das pessoas assim como quero que respeitem os meus mas em outros lugares aí depende ou seja a utilização também de linguagem neutra tem a ver com uma necessidade de auto preservação não se usa em qualquer lugar porque alguns contextos podem ser violentos e não podem aceitar então só um pouquinho está passando um avião bem aqui não sei se vocês estão escutando mas está passando ah não então está bom ou seja entender a questão da linguagem no binário linguagem neutra a partir de uma perspectiva de registro nos ajuda a investigar esses usos como sendo radicalmente contextuais situados e estratégicos né ao invés de se preocupar com a questão da mudança linguística em si se todo mundo vai falar ou se não vai falar o que a gente tem que entender é o que está acontecendo uma coexistência sistemática e nesses textos essa coexistência sistemática é bastante visível porque se usa as formas no binárias e também se usa o masculino genérico concomitantemente né e o que elas indicam são essas fricções e disputas ou seja a gramática em si e as ordens de gênero né vamos tentar manter as gramáticas e as ordens de gênero então só para terminar a gente abrir para o debate o que eu queria deixar então de fato como argumentos centrais dessa aula é que linguagem neutra linguagem não binária e não linguagem não é meramente uma questão linguística excede o sistema linguístico é muito mais uma questão semiótica e ideológica do que uma questão linguística per se trata-se de reconhecimento de que a língua como prática é central para a manutenção mas também para a contestação de sentidos cristalizados sentidos cristalizados tanto sobre língua quanto sobre sociedade e convida a questionar sentidos esses sentidos naturalizados a despraticar normas familiares e a desaprender a ser quem somos então obrigado 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 obrigado